Agora é comum haver vistorias, não só já nesse final, onde as coisas estão instaladas, mas num estágio intermediário. Isso a gente está dizendo no caso da pessoa prestes a receber o imóvel. Ela consegue testar tudo, aquilo está pronto. Agora existe o caso do comprador visitar a obra quando ela está na metade, ou quando ela está em 70%, ou isso não é comum, ou isso não pode ser feito. Só antes do João responder, vou aproveitar porque a gente tem uma matéria preparada exatamente sobre esse assunto. Aí a gente já dá uma olhadinha nos itens e o João comenta para a gente. São cuidados que devem ser tomados, então, antes de receber as chaves do imóvel novo. Veja só. Verificar todos os detalhes do imóvel é fundamental antes de receber as chaves. O primeiro passo para a inspeção é visitar um ambiente em dia de sol. A iluminação será importante para observar possíveis problemas. É necessário abrir e fechar portas, janelas e fechaduras para saber se estão dentro dos padrões adequados. Observe toda a cerâmica. É comum encontrar pisos e azulejos danificados devido à queda de ferramentas durante a obra. Distorie todas as louças, como vasos sanitários, as pedras da cozinha, torneiras e também as festas de inópolis. É ideal levar algum aparelho para testar as tomadas da casa. Cheque os bocais das lâmpadas e a campainha. Abrir as torneiras é importante para ver se há algum vazamento. Teste descargas, chuveiros e registros. E ao concluir a vistoria, ainda houver problemas, entre em contato com a construtora. Está quase pronto, mas talvez não valha a pena, né, do ponto de vista do comprador, visitar um imóvel que já não esteja quase pronto, né? Porque... Ah, vale a pena sempre. Vale a pena. Durante a obra, fazer umas visitas lá, ver como é que a coisa está andando. Sempre dentro da disciplina da construtora. As construtoras mais modernas, mais voltadas ao cliente, mais preocupadas com o consumidor hoje, elas disponibilizam dias de visita. Nesses dias de visita, é importante levar a família, levar quem for permitido dentro das regras da construtora, porque haverá lá alguém para mostrar e até para que você possa saber quais são as perguntas quando receber seu imóvel. Também há sites, normalmente as construtoras têm sites dizendo em que pé estão as obras. Ah, dá até para ver foto, né, da obra, fundação e tal, encabamento. A família vai se envolvendo com aquele imóvel onde ela vai viver. Então, veja antes dos dias de visita, procure se informar, isso geralmente tem. Lógico, não pode ser a qualquer momento, porque a obra tem que ter uma certa disciplina. Mas há momentos, há dias de visita, aproveite, não deixe de aproveitar, leve alguém que seja um especialista e para te ajudar. São dois pontos fundamentais. Na parte jurídica, no início, um especialista que entenda da questão jurídica, das clausas, possa descobrir algo que não seja favorável, que não esteja conversado. E depois na questão técnica, né. E essa questão técnica também é importante para o seguinte, que normalmente essa pessoa, ela está desvinculada emocionalmente. Então, ela tende a achar alguma coisa que você, às vezes, viu, mas não quer dizer. Você está envolvido emocionalmente. Então, é bom ter alguém que não tenha esse compromisso emocional com o imóvel que você tem, né. Sem dúvida. O técnico é importante para te dar uma tranquilidade e para emprestar aquele conhecimento que a pessoa não tem. Ela não sabe exatamente testar. Apesar de que também tem o seguinte, é muito de, ao você receber, o que você viu. Agora, existem garantias, existem termos que, ao longo da vida do apartamento, os defeitos que são ocultos e podem se manifestar mais para frente, também são garantidos. E a indústria faz questão de corrigi-los ao longo do tempo, quando eles aparecerem. Mas, isso não exime a presença do técnico na hora do recebimento. Pois é, a gente está vendo que comprar o imóvel ainda na planta, antes da construção, é a opção preferida por muitos brasileiros. Pode ser mais barato, mas, como a gente está vendo aqui, também trazer alguns problemas. Há dois anos, Gabriele comprou um apartamento na planta. Ela e o noivo planejavam se casar assim que o imóvel fosse entregue. Mas a construtora faliu e o sonho deu lugar à frustração. Agora não tem nem data para casar. Com Lenor, o problema foi a cobrança de juros. Quando as prestações foram chegando, eu levei um susto e percebi que eu não dava conta de honrar com o compromisso, porque não era aquilo que eu tinha acertado com eles. A vantagem de comprar um imóvel na planta é o preço mais baixo. Mas existem alguns riscos. Entre as reclamações mais frequentes, estão a baixa qualidade dos materiais usados na obra e o atraso no prazo de entrega. Por isso, é melhor tomar alguns cuidados. Antes de fechar o contrato, consulte um advogado. Se informe sobre a construtora. Visite outras obras da empresa. Exija um documento com a especificação dos materiais usados na obra e a data de entrega do apartamento. Quando a pessoa vai visitar o apartamento modelo, ela sempre que possível tirar fotos desse apartamento modelo e também solicitar o memorial descritivo do imóvel.